Como é de conhecimento de todos, a atividade da polícia civil é uma atividade essencial e, portanto, não há paralisação, há apenas uma adequação para poder atender ao público e, ao mesmo tempo, preservar a saúde do cidadão e também dos nossos servidores. Então, a orientação que nós temos é que a população utilize, preferencialmente, o registro de atendimento virtual, que é para alguns crimes específicos, como, por exemplo, o furto de documento, de celular, desaparecimento de pessoas, estelionato, vítimas de agressão mulher no sentido de injúria, difamação e danos materiais, para que evite aglomeração na delegacia de polícia. Somado a isso, Silvia, a polícia civil quer apoiar os decretos municipais, tanto como polícia judiciária, mas, principalmente, também evitando aglomerações e, para isso, ela tem se estruturado com a utilização de máscaras, álcool em gel e, também, com o agendamento do atendimento da população. Então, preferencialmente, a população deve agendar o seu atendimento para o registro e para as demais necessidades. Doutora, tem algum número em específico? A gente fala tanta informação, a gente sabe que é difícil, as pessoas, às vezes, não conseguem anotar, mas tem algum número que a gente possa passar para que a pessoa possa se informar? Ou algum site, algum Instagram da polícia, para ficar mais fácil de gerir tudo isso? Então, Silvia, cada região, ela está numa fase de acordo com o decreto municipal e, portanto, não existe uma regra única. Então, a orientação é que procure no site da polícia, que é policiacivil.gov.br, onde tem as orientações específicas de cada região e, também, outro canal de informação é o telefone da própria delegacia, onde o cidadão vai procurar atendimento. Lembrando que o atendimento, ele não foi paralisado, ou seja, o cidadão, ele vai ser atendido, horário de expediente, das 8 às 18, nas delegacias que assim funcionam, e nas delegacias que funcionam 24 horas, elas permanecerão funcionando 24 horas. Entretanto, vai se dar prioridade ao pré-agendamento com a finalidade de não se ter aglomeração e, assim, evitar o contágio para a própria população. Mas, evidentemente, que os casos de necessidade, todos os cidadãos serão atendidos pela polícia civil.